O Fé, a menina forte, DJW Eu ouvi a nossa foto em cima da estante ver você partir Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mais aqui Só eu Pra dar um olhar no muhap tem um parei pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim Tudo tem um fim Na terra o que tu planta você colhe Neguinho teu caminho tu escolhe Pensei muito bem pra não se arrepender Muitas das vezes não tem volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela gloca? Só de imaginar que eu não vou mais te ver Ainda falei pra tu não se envolver Ainda falei pra tu não se envolver Ai meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento Mas não dá pra evitar Na minha mente vem tanto momento Choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi que nunca amava voltar E eu tô E eu tô Tô cheio de ódio, jura, favela de luta Tô aqui de recolher, mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que isso foi de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nosso momento junto Ficava pelo beco zoando a tentagem Depois de soltar pipa no alto da loja Tua mãe Dizendo Ficava Preocupado Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada É foda, tá ligado? Só que eu já perdi um amigo que tava na vida do crime pra se identificar Infelizmente Essa é minha realidade É a realidade de muitos que moram na favela E Eu só queria que as pessoas parassem de julgar outra Sem se colocar no lugar do próximo, tá ligado? Que Deus o lampe em todas as favelas do Brasil E os que se foram Deus foi se impasse, tá ligado? Deus o lampe em todas as favelas do Brasil E os que se foram descanso em paz Uuuuh Ufa